Depois que queimei canela em pau, nunca mais tive esse problema na minha casa e você precisa fazer na sua. É incrível! Na dica da mamãezola de hoje, vamos precisar de um recipiente, não precisa ser tão grande, tá bom? Vamos precisar de louro, então folhas de louro aí que a gente coloca no feijão às vezes, ó. Eu tô usando três e meia, então você vai quebrar bem essas folhas e a gente vai colocar no fundo desse recipiente. Por que, mamãezola? A folha de louro, ela tem substâncias aromáticas e vai ajudar muito nessa nossa receita de hoje. Vamos colocar aqui, vamos precisar de sal grosso. Quanto? Duas colheres. Eu vou colocar aqui uma colher bem cheia de sopa, mais uma aqui. E por que o sal grosso, gente, a gente sabe que o sal grosso espanta o mal-olhado. A gente usa às vezes atrás da porta de casa, então é exatamente isso, espanta a inveja, o mal-olhado de todo mundo. Então não pode faltar o sal grosso. Então nós vamos precisar agora de cravo da índia. O cravo da índia, qual é a função dele? Ninguém sabe, às vezes a gente usa e não sabe. Mas além do perfume delicioso, ele traz prosperidade para a nossa casa. Então todo mundo quer aí um pouco de prosperidade, né? Então vamos colocar aqui, porque ele traz essa prosperidade para você. Vamos colocar em cima mais uma colherzinha de sal grosso, para poder potencializar o aroma desses dois ingredientes que tem aqui embaixo. Agora nós vamos colocar um pouquinho de amaciante, não precisa ser muito, até porque já vai ficar bem cheiroso, mas nós vamos colocar um pouco de amaciante aqui em cima. Olha só como ficou assim. E vamos colocar a canela. Gente, tem que ser canela em pau assim. E qual é a função da canela? Além do cheiro maravilhoso que ela exala, ela dá proteção, saúde para você e muita boa sorte para você e todo mundo da sua casa. Como que a gente vai colocar? A gente vai posicionar elas aqui dentro do potinho, junto com os outros ingredientes. Agora com um isqueiro ou um fósforo, nós vamos acender a canela em pau, os três, tá? Para a gente começar a deixar o cheiro se espalhar pela casa. Ele é tipo um incenso, tá? Então ele começa a sair a fumacinha aqui. Então é tipo incenso mesmo. Ele vai já soltar, deixar a sua casa extremamente cheirosa. Você pode deixar isso tanto na vista de todo mundo, quanto também escondidinho num canto aí para espantar tudo que é de ruim e trazer muita coisa boa. Porque esse é o segredo de muita gente rica e também de grandes hotéis por aí. Então, se você gostou dessa dica, já compartilha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí